Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as torneiras lá para aquecer o planeta daqui, chove aqui normalmente, Truveja e Lampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado, encabeçado por mim e mandado para os deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental. E pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 5, 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Estou aqui junto com vocês, parceria com o povo no social, é ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada nem antes de chegar lá. E a verdade é que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né? Que é ciência de sericicultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Primeira, segunda, terceira geração. Na área de contabilidade. Por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar, é camboiá, que é boa noite, no caso. Por exemplo, nós aqui, nós estamos... E aí O que é isso? Agora fala um pouquinho de castelhano também. O castelhano é a paloma, a escola, e a poesia, e a mona, e a fiesta, e a fiesta é apenas começada. E qual outro idioma? Além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, é... A paz seja convosco em Labetel, na salão da Casa de Deus. A paz seja convosco em Labetel, na salão da Casa de Deus. Obrigado.